Olha lá galera, tá vendo aqueles pau ali? Tá vendo aquelas coisas que tá ali? Deixa eu passar com vocês aqui a respeito dessa forjinha E tem muitos amigos que perguntam pra mim se eu coloco, geralmente eu coloco pau assim ó, inteiro Nem tá aqui quando é pra acender não Quando é pra acender, eu vou ali na prensa e racho isso assim ó Tá vendo ó, racha assim e racha assim, porque o corte da motosserra aqui ó, vocês não acreditam, mas podem acreditar O corte da motosserra aqui fica unhoso, pra você ver que vocês não tá entendendo Então se você lascar isso assim ó, abrir isso assim E dá pra mim cortar mais um pouco, eu abri bastante, só que tem uns que ficou grandes Pra mim pôr na prensa, que ficou grande também O pão mesmo, é que nem esse daqui ó, cortar no meio ó, dividir em dois Porque senão eu coloco três, quatro, esse daqui já entoca Aí ele não consegue fazer aquela caloria, aquele fogo Que nós precisamos mesmo que o trem reventar Aí desse daqui ó, até esse daqui acender e depois já se você tiver derretendo alumínio O alumínio esfria, aí demora mais outro tanto Então quanto mais pequeno eu conseguir fazer assim ó Tá dando aqui média de metade, meio palmo mais ou menos ó Tá vendo aí ó Então o correto seria desse tamanho ó Se eu cortar isso aqui no meio, ele fica bom Aí sim, dá pra mim colocar isso assim, que ele cabe bastante Para que ele acende o chicote estrado E quando eu vou fazer, quando eu vou acender esse primeiro Quando eu vou colocar esse aqui primeiro Eu pego, que não estou explicando aqui Deixa eu restar um zoom pequeno aqui ó Aí eu vou colocando esse assim ó Eu vou se pirulitando com ele Aí o que acontece, eu não ligo o ar nesse cano que está aqui ó Que eu estou com a perna aqui em cima dele aqui ó Eu não ligo o ar, eu deixo ele começar a formar braço Na hora que ele pegou bem, que eu vi que ele já pegou bem É que nem se já fizer um fogãozinho a lenha, normal Então, na hora que eu começar a coisar esse aqui, vai ficar bom Aí o que acontece, na hora que o fogo está aceso eu posso colocar esse aqui Eu posso colocar, só que é o seguinte, ele está grande, ele fica vivo Quanto mais pequeno ele for no tamanho desse aqui ó Esse aqui está bom nesse tamanho aqui Mas quanto mais pequeno ele for, mais ele vai conseguir esquentar E mais ele vai soltar o fogo E mais ligeiro o alumínio vai ser conseguido fazer a sua condição de derreter Aí o chicote está lá, aí fica gostoso de trabalhar Aí você vê ali o de fogo se pirulitando aqui pra rio ó Só que tem uma Tem um amigo que falou pra mim A respeito dessa Porsche que eu nunca fiz Até agradeço pelo comentário também que ele fez Que ele andou explicando pra mim ali E, em fato, concordo com ele Deveria de ter um suspiro, um outro suspiro aqui Só que, porém, eu acredito que o suspiro não tem necessidade O comentário rima, gostei do comentário dele Que ficou show de bola Agradeço também pelo comentário Mas, pra tirar também a dúvida dele aqui Ele está soprando bem Em volta aqui do tachim aqui Então, se ele está soprando bem em volta do tachim É até melhor Porque o fogo vai se pirulitar só pelo caneco O fogo vai passar em volta pelo caneco por inteiro assim ó Então, acredito que vai ser melhor Sem fazer aqui, deixar o caneco aqui E o pau quebrar Então, o que que acontece? Como eu estava fazendo ó Como eu estava ali Espremer umas dessas aqui na pressa Isso daqui Foi o dia que eu cortei Mostrei que fez o tanto que eu derreti E acabou que eu não acertando Ou a fundição Que eu estava com a ideia de fazer uma trovadeira de cano E acabou que não dando certo Aquela fundição que eu fiz com uma colinha grande Eu não sei se era porque estava muito frio Ou não sei se foi porque eu coloquei de uma vez Lá e o pau quebrou E eu não sei o que que aconteceu Só sei falar pra vocês Que eu vou ter que derreter de novo A peça não ficou legal Ficou parecendo uma caixa Uma caixa de cupim Você não está entendendo Peça no trecho ficou esquisito Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E eu vou mostrar aqui também Como é que foi que Eu peguei a prensinha lá E que eu prensei Então Aqui galera ó Eu agradeço todo mundo aí Que está aí acompanhando nós E vendo a prensa é par Eu vou mostrá-la aqui pra vocês E aqui ó Ó como é que ficou feio aqui o alumínio Ó como é que o alumínio ficou Ficou parecendo uma casa de De sei lá o que ó Tá vendo? Mas olha que tarugão que ficou ó Não vê o trabalho Ó tá vendo ó O alumínio não Não consegui Ficou bem limpinho Eu acho que foi porque Eu joguei de uma vez Aí eu passei o torno Só uma beiradinha Pra ver como é que ia ficar O alumínio ficou Um material com uma fundição Muito boa No meio Por que que ficou boa no meio? Porque no meio Aí na hora que eu jogou Que ele começou a pipocar assim ó Pode quem não viu o vídeo aí Quiser ver o vídeo Ele começou a se pirulitar Não explodiu Não fez nada Mas enfim Eu acho que eu joguei Muito rápido o alumínio E outra Eu deveria também ter ponhado Uma peça ali no tono Na forja ali Pra esquentar ela bem E depois ter colocado Mas não tem problema A gente é novo A gente nunca mexeu A gente vai vendo os defeitos E vai passando pros amigos Então Aqui ó Aqui funciona da seguinte maneira Isso aqui foi improvisado Isso aqui já faz uns dias Que eu fiz isso aqui Quando eu cortei aqui Eu fiz o meu machadinho Aí o que que acontece Como eu não tinha material Fiz assim de qualquer jeito Da torta direita Mas O interessante é que funciona Eu vou Eu vou pegar ali a Põe no tripézinho ali E vou colocar pra vocês Vê como é que é interessante E aqui o torninho Checote estrala Aí galera Eu vou abrir uns dois Uns dois pauzinhos mais Aqui No caso eu vou Vou abrir esse aqui ó Que tá bem grandão Vou abrir esse Vou abrir mais esse aqui E É só pra mim começar A acender o fogo Que daí fica Ele fica aqui Esse gravetinho Dá pra mim pegar Os gravetinhos Ele também dá Só que dão Os gravetinhos Que queimam muito rápido E aqui a manobra É tipo Não tem perigo Só não pode colocar Deitado Deitado Você não abre Eu fui tentar colocar Deitado É perigoso Se machucar Aí nós põe aqui ó Ó Aperta aqui O cheiro Debelzinho da frente E vai apertando Mas não tenta não Galera Se não deixa Com vocês Eu não vou fazer Um macadinho Ó Ó Olha como mesmo Ó Se deu Se ficou bom Eu não sei Sei que tá funcionando Ó Tá vendo ó Ó Ó Vem ó Assim Dá pra mim colocar Assim Dá também Porque daí Ele se pirulita aqui Mas Vamos abrir um aqui Bem inteirinho aqui Agora vamos cortar Aqui a prensa né Senão eu não gostaria Colocar o pauzinho aqui Acho que já deu Esse daqui já tá bom Vamos abrir só Esse daqui ó E aí Já se pirulitou também Vamos abrir ele De outro jeito Aqui Vamos ver se vai dar certo Se desse jeito Eu tô no tempo Ele dá não Já se pirulitou também Essa prensa galera Ajuda Serve 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 bastante A prensa aqui ó Só que tem um porém Ela demora Mas Cara Quando não tem o que fazer Ele inventa Ele caça Ele caça Ó Tá vendo ó Ó Tá indo só na força do cabo Ó Ó Ó Ó Ó Pra vocês verem ó É porque ele já abriu aqui ó Aí Assim que fica bom Pra acender ó Aí você vai se pirulitando Assim fazendo um arapuca lá dentro Aí fica o repouso de bala Aí ó Ó Ó Ó como é que Não quer sortar não né Vamos ver se eu não vai sortar então Aqui vamos abrir uns três aqui Desse aqui Ver se dá pra mais alguns três Ó Não Mas não esquenta não Aquele pistão Aquele pistão Que tá no No tratorzinho lá Ele vai ser mil e uma utilidade Cês vai ver só Cês Fica só observando A preservada aí Esse daqui não tem problema não Ele já Ele já lascou mesmo Ó Depois que ele lasca Aqui ele lascou aqui ó Ó Desse jeito ó Aí pega isso aqui ó Rapaz Isso aqui vira gasolina Na hora que vocês colocam ali na prensa Na Na forjinha ali Olha Esse aqui quase que não deu Quase que ficou grande Tá bom Ixi Tá vendo galera Então Então aqui agora Aí sim Depois que eu começar a fazer a cama A cama de baixo assim Pra poder Acender a lavareta de fogo Aí sim eu vou colocando um ou outro mais grossinho Porque daí ele vai aguentar mais fogo Beleza Então Vou ajeitar aqui agora Porque se tudo correr bem Se tudo correr certinho Legalzinho amanhã Aí nós vai tá fazendo a fundição aqui de novo Aí eu vou pôr a forjinha lá fora Beleza E tem outra tá Outra coisa que eu vou falar pra vocês Cês podem não acreditar Mas depois que isso aqui ó Depois que essa danadinha aqui esquentou Rapaz do céu Cê pode pôr a lenha aí Pode pôr a alumínio Que o trem de buia Aí no caso eu vou fazendo assim ó A boca do forno Do forno Cadê a boca do danado Eu nem sei onde que tá agora Ah tá Uma tá aqui embaixo ó Ó E essa brasa que tá aqui dentro galera Vixe Cê coloca gasolina aqui Olha o diesel Rapaz O trem Se pirulita Aí cês vai fazendo assim ó Vai fazendo aquelas gaiolas lá Vamos Deixar lá no jeito aqui Porque amanhã Amanhã o pau vai quebrar aqui Se Deus quiser Só se tiver chovendo Olha lá ó Ó Só que ali não Ali tem que Tem que ajeitar esse Ficar meio Meio de qualquer jeito Aí vamos pôr a ver se acham mais Uns mais grossinho E sempre Deixando espaço galera Pro fogo Suspirar aqui Agora aqui eu acho que eu não vou precisar não Porque tem bastante Tem bastante cinza lá de baixo Aí que que acontece Aí o pau quebra com gosto de gás Aí o óleo diesel Que você joga óleo diesel Aí ó Já encheu Já encheu a forjinha já Por enquanto não precisa mais que isso aqui não Só às vezes um gravetinho ou outro Pra começar a iniciar o fogo por cima aqui E pronto Só meter fogo na orelha dela aí ó Só meter óleo diesel aqui Aí cês pegam um papel Ou faz um Um cachimbo da Com a estopinha Enche de óleo Joga aqui dentro Deixa o pau quebrar Na hora que ela acendeu bem Beleza pura E se essa tampa tirasse Se essa tampa saísse fora Daria até passar pão Beleza? Fazer um Um forninho bem feitinho aí E Chegar o bambu Rapaz Pensa nos Nos pãos que fica gostoso Galera Aquele pãozinho de De forno de barro Quem Se alguém dos seis aí já viu Aquele forninho de barro Como é que é A mãe sabe fazer aquilo lá Eu vou Talvez eu vou pedir Pra ela fazer uma aqui em casa A briguenta também Não acha pão Pra que quer fazer Só pra dizer que tem Então Nós vai fazer galera Tem bastante arapuca Que nós vai fazer aí E que nós tava acabando de falar Talvez eu também faço Um pistão Um Um machadinho Naquele próprio pistão Do tratorzinho Com o comando e tudo Que tá lá É só fazer um Um adaptador nisso Eu vou estudar Ver se isso vai dar certo Se eu vou inventar isso Ou se eu faço Um separado Ou se eu aumento Mais essa boca Desse forno aqui Pro pau quebrar Sem bosta aí Sem dó mesmo Mas por enquanto Eu tô ficando por aqui Por enquanto Vai ficar assim também Funcionou Que é gostoso Trabalhar Só que é quente Tem que tomar cuidado Beleza? Então Se você não Não é inscrito aí Se inscreve aí Se você gostou Deixa aquele like E eu tô precisando Se pirulitar agora Agora chegou a hora De nós ir tomar um banho E pegar o berço Um grande abraço Fica todo mundo com Deus O torneio tá ali E olha lá A pessoa lá Amanhã nós Nós de bui ela de novo Valeu E aí Vamos lá.